Alô pessoal que me acompanha no canal Japa Rico, seu Japa vai te ensinar agora, nessa playlist da vida de trader, como é a vida de um trader, mas vamos fazer aqui hoje uma aula especial de mandarim para vocês, eu tenho aqui, inclusive acabou de chegar mais foguá, foguá que eu pedi, e chegou aqui também um prato com ostras, tem um filme desse, ó, prato com ostras, várias ostras bonitas aí para vocês, Então tem esse prato com ostras e tem aqui o fobrá para vocês, então vamos lá começando agora com a aula de mandarim, a gente tem aqui coca-cola, isso aqui em chinês eles chamam isso aqui de ke le, tá, é, how to say, ke le, right? Ah tá, então ela explicou com a pronúncia inteira da palavra, que é ke co, ke le, tá, não sei se dá para vocês verem, tá, então é aqui ó, ke co, ke le, tá, e aí, só que isso eles abreviam, eles falam simplesmente ke le, tá, e aqui tem para vocês também a fanta, tá, isso aqui é a fanta, e eles chamam isso aqui de fandá, né, how to say, fandá, ok, ah, então fandá, tá, e aqui por último tem a sprite, ó, mostrar aqui para vocês, isso aqui é sprite, tá, e isso aqui a gente chama de xuebi, é, xuebi, né, quem você é? xuebi, tá, talvez seja a pronúncia xuebi que eles chamam, isso aqui é sprite, e vamos agora testar a coca-cola, tá, não vou provar todos, mas vamos ver a coca-cola, vamos ver se tem sabor de coca-cola, peraí, ó, pelo menos a cor é a mesma, né, vamos ver, é, eu diria que é o mesmo sabor, na verdade, com a coca-cola de Hong Kong, é o mesmo sabor, mas eu sempre acho, eu acho a coca-cola do Brasil mais doce, não sei porquê, se vocês, é, acho, se vocês que já provaram que a coca-cola daqui acham diferente, por favor escrevam nos comentários, mas eu acho que essa aqui é mais, essa aqui é menos doce que a do Brasil, então é isso aí, se vocês quiserem mais aulas aí de mandarim, acompanhem o canal da minha amiga Sussu, a Pula Mulhaia, muito bom esse canal, tá, bom, fica aí a dica, e vamos ver agora também isso aqui, ó, fandá, né, fanta, vamos ver a fanta, também é menos doce que do Brasil, eu diria, mas é isso aí, gente, então a gente se vê na próxima vez, até mais, tchau.